O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, admitiu que o Brasil vive uma epidemia de sífilis. Nos últimos cinco anos, a doença avançou de uma forma muito rápida, a taxa atingindo bebês também é muito alta, e há vários e vários dados que são divulgados. Bom, nós temos aqui uma entrevistada, então, para que a gente possa comentar a respeito dos casos, tá certo? Vamos falar também aqui com a doutora Poliane Prismic. Doutora Poliane é ginecologista e obstetra. Doutora Poliane, boa noite, muito obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-la. Boa noite, obrigada. Obrigado. Doutora, me diz o seguinte, o que é exatamente essa doença chamada de sífilis? A sífilis é uma doença muito antiga, né? Foram vistos em múmias no Egito resquícios do treponema, que é uma bactéria, que basicamente é de cunho sexual. As pessoas pegam por relações sexuais desprotegidas. Qual que é a tragédia disso? Você tem a transmissão vertical, que é da mãe pro feto. Então, a maioria das mulheres que tiverem sífilis durante a gestação, principalmente a sífilis é dividida em três tipos. A sífilis primária e a secundária, que é a mais fácil de você estar adquirindo, né? Que são as fases iniciais da doença. E a mais difícil o diagnóstico, porque são sintomas muito leves e que muitas vezes as pessoas que não têm problema de imunidade desaparecem, essas doenças levam a uma grande taxa de óbitos, né? De morte dos bebês. E os que não morrerem dentro do útero vão ter sequelas graves depois que nascerem. Então, ela é uma doença transmissível sexualmente. Porque eu acho que quando os, antes dos ocidentais chegarem à América, não existia essa doença aqui. Não, entre os índios não. Entre os índios não havia essa doença, né? Ela veio de fora, veio com a colonização. Ela veio muito com a promiscuidade sexual. Sim. Entendi. Quer dizer, é uma doença provocada, então, por uma bactéria. Por uma bactéria. Como é que a pessoa sabe se está ou não com essa doença? Esse é o problema. Essa doença, o tipo de sintoma que você tem na sífilis primária, que é quando você adquire a doença, que aparece em até 90 dias, é um sintoma muito sutil. Você tem uma lesão que parece perder um pedacinho da pele, né? Então, parece que você deu uma raspadinha, alguma coisa assim. Ela dói, mas ela cicatriza na pessoa que não tem problema de saúde em mais ou menos seis semanas. Então, muitas vezes, essa pessoa teve esse problema, achou que era alguma coisa que machucou, no homem é mais frequente no prepúcio e na mulher, onde a gente chama na fúrcula vaginal, que é bem na entrada da vagina. Porque, normalmente, é onde você tem o primeiro contato sexual. Essas pessoas não tratam, normalmente não fazem o exame da sífilis de rotina e acabam tendo uma evolução dessa doença. Que daí é a sífilis secundária, que aparece depois de alguns meses. Como que é a sífilis secundária? Você tem mal-estar, pode ter febre, manchas vermelhas pelo corpo. Pode simular, por exemplo, uma intoxicação alimentar. Ela desaparece sozinha também na pessoa que não tem problema de imunidade, na pessoa que não tem problema de ter uma saúde comprometida. Essa sífilis, depois de 15 a 20 anos, pode levar ao que a gente chama de estágio terciário da doença, que é extremamente grave. De 15 a 20 anos? Exatamente. A pessoa adquiriu isso na juventude, então por volta, imagina, de 20, 25, 30 anos. Quando ela estiver com 45, 50 anos, ela começa a ter fortes dores de cabeça e muitas vezes a sífilis terciária leva a problemas neurológicos seríssimos, levando até a demência. Teve um estudo muito interessante que foi feito na Faculdade de Medicina da USP, que mostrou de cada 30% de pessoas no manicômio internadas por demência, 30% delas são causadas pela sífilis. 30% das pessoas. Então, assim, é um cometimento muito grave de uma coisa que é extremamente tratável e de fácil tratamento, porque o tratamento é penicilina. É uma das drogas mais antigas que a gente tem, que você tem de graça no serviço de saúde. Entendo. Agora, então, qual é o exame que a pessoa faz? É o exame de sangue? É o exame de sangue. Exame de sangue. É o exame de sangue. Por exemplo, eu estou na minha área, que é a área da obstetrícia. A mulher tem que fazer esse exame todo trimestre. No sistema público de saúde, pelo menos duas vezes durante o pré-natal, ela tem que ter diagnóstico. Porque se ela diagnosticar, a gente tem chance de tratar e de não ter um cometimento tão grave, nem para a mãe, nem para o feto. O que é importante falar? Esse dado que você me falou não me surpreende. Isso o Ministério da Saúde sabe pelo menos há 10 anos. Como que eles sabem disso? Pela sífilis congênita. A sífilis congênita, nos últimos 10 anos, aumentou em 300% no Brasil. 300%? 300%. Nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos. Agora, o que acontece? A gente sabe que as políticas de saúde pública do nosso país são muito deficitárias. Vídeo que acontece da dengue. A gente está começando a chegar perto do verão, que é uma época gostosa, que todo mundo quer curtir o sol, uma praia, e tem medo de tomar picada de mosquito. É verdade. Então, assim, esse dado que você passou é um dado muito frequente. O que tem acontecido hoje no mundo? No mundo existem 11 milhões de casos, sendo que na América Latina, 70% dos casos que acontecem, nós somos os responsáveis, os brasileiros. Então, é uma taxa muito alta. 70% da América Latina é no Brasil? Sim. São casos... Da América Latina. Da América Latina. 70% estão aqui. Estão no Brasil. Estão aqui. E por quê? Porque a maioria das pessoas não usa camisinha, né? Principalmente, quais são os grupos de risco? O mesmo grupo de risco que a gente tem, por exemplo, para o HIV. São pessoas casadas e com relacionamento estável. Por quê? Porque de cada 10 pessoas casadas, depois de 3 meses, só 3 delas vão manter o uso da camisinha regular. E a gente sabe que hoje existe um grau de promiscuidade sexual muito grande. Entendi. Agora, uma vez diagnosticado, então, ela tem cura? Tem cura. Tem cura. Se você pegar no estágio primário da doença, a cura é melhor ainda. Então, você faz o tratamento com a penicilina. Se for no estágio secundário, também. A sífilis terciária, infelizmente, não tem cura. Essa pessoa realmente vai ficar lesada e vai ter, assim, uma lesão grave, podendo até ocasionar o óbito dela. Agora, a detecção, então, por exame de sangue é feita automaticamente? Ou seja, você faz o exame de sangue, automaticamente se faz o... Quando, por exemplo, quando você faz o... O médico tem que escrever. O médico tem que prescrever. O que é o certo? Uma vez por ano, pelo menos, todas as pessoas fazerem um exame de doença sexualmente transmissível, né? O que é certo? A gente alertar as pessoas que estão iniciando uma atividade sexual a usarem camisinha. Porque hoje, principalmente, as pessoas mais jovens, elas estão deixando de usar camisinha. Tanto que, assim, eu tenho casos de pacientes com sífilis no meu consultório. É um consultório diferenciado, que as pessoas têm plano de saúde, são pessoas estudadas e que pegaram sífilis. De parceiros tão diferenciados e tão orientados quanto elas. Por quê? Porque usaram, algumas vezes, a camisinha, porque é uma coisa importante. Quando você tem a relação sexual, você não se protege 100% contra sífilis. Porque na hora que você tem o contato, mesmo o pênis estando protegido, se o homem tiver uma lesão, não no freio peniano, que é lá em cima, na região do saco escrotal, encostou na vagina, essa mulher pega. Transmite também? Transmite também. Então, é importante que, além da mulher tomar o cuidado de estar usando a camisinha, ela conhecer esse parceiro sexual. Ela tomar cuidado com o sexo casual, não só a mulher, o homem também. Mas, muitas vezes, a gente sabe que isso depende mais do cuidado da mulher. De ela estar se prevenindo mais e de ela estar evitando que tenha muitos parceiros. Gente, quem está aqui conosco é a doutora Poliane Prismic, que é ginecologista e obstetra. Doutora Poliane, nos centros de saúde, de uma maneira geral, você falou daquele período pré-natal. É obrigatório fazer o exame para saber se a pessoa está ou não contaminada com sífilis? É obrigatório. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, Heródoto, e não só durante o pré-natal. Você internou agora em trabalho de parto num hospital público. Dois exames obrigatórios. Ela tem que fazer sífilis e HIV. E, quando é possível, hepatite B. Mas sífilis e HIV é obrigatório no Brasil inteiro. Entendo. Quer dizer, isso desde o começo da gestação, a primeira vez que a paciente chega lá? A paciente chega no consultório, o certo, Heródoto, ela ter feito esse exame antes, antes de engravidar. Por quê? Porque se ela já estiver contaminada, a chance que ela tenha de já transmitir para o feto é muito grande. Quando a gente tem a sífilis primária, que são os primeiros sintomas, 70% a 80% de transmissão, na sífilis secundária, 100% de transmissão. Todos os bebês vão ser infectados. Então, o certo é antes dela engravidar, fazer o rastreamento para a sífilis. Se ela estiver com a doença, fazer o tratamento e depois ela é liberada para engravidar. Caso isso seja descoberto no primeiro exame ginecológico. Essa mulher engravidou sem querer e está indo no posto de saúde. Ela tem que fazer os exames de sangue. Se por acaso for diagnosticado a sífilis, ela começa um ciclo de antibiótico, que é da penicilina. Bom, você disse que no caso de adulto pode provocar até problemas neurológicos graves, até situar a quantidade de pessoas em hospitais psiquiátricos. Isso mesmo. Qual é o dano numa criança? O dano numa criança, se for sífilis primária, ela tem 20% de chance de sobreviver. 70% delas vão morrer dentro do útero. Se for na sífilis secundária, a morte intraútero é certa. O que acontece para essa criancinha de 20% a 30% que sobreviveu? Ela normalmente começa a apresentar sintomas graves logo no nascimento. Ela pode, por exemplo, aparecer com lesões que parecem dentes dentro da boca. Ela pode ter sintomas graves de pele. Ela pode ter anomalia na formação cerebral. E essa criança vai começar a ter uma série de sintomas que vão evidenciar que seja sífilis neonatal. A sífilis neonatal tem um índice enorme de morte até o primeiro ano de vida. Bom, realmente... Doutora, muito obrigado pela sua gentileza. Prazer em conhecê-la. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada. Bom, eu espero, obviamente, que depois de todas essas recomendações dadas por uma médica especialista, e o fato, então, de ter aumentado bastante o número no Brasil, que é uma coisa perigosa, problemática, e alguma coisa que pode ser detetada com simplicidade, como ela disse agora, através do exame de sangue, e cuidado com transmissão via sexual. A gente espera que com isso a gente tenha contribuído pra quem sabe, reforçar o que sabe, e pra quem não sabe, aprender aqui com a participação da nossa convidada. A gente volta já, já.